Em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, o Anderson é um dos 160 agentes de campo do Programa Nacional de Controle a Dengue. Hoje é a Eliane quem abre as portas de casa para a inspeção contra o mosquito Aedes aegypti. A moradora de Magé já teve dengue duas vezes. Eu sempre tive esse cuidado, mas infelizmente o mosquito não fica preso num próprio quintal, num ambiente só. Eu não desejo a ninguém, porque é muito ruim. É um estado que eu fico pensando se tiver de ter novamente, antes que seja comigo do que com meus filhos. Porque é difícil. Só quem teve é dengue para poder saber. A vistoria que o Anderson faz em cada espaço da casa segue regras do Ministério da Saúde. O combate foi criado em 1996 e vem passando por mudanças a cada ano. Um exemplo é o inseticida para matar as larvas do mosquito. A alteração desse produto, desse veneno, é em função de que o mosquito se adapta, ele se adequa àquele produto. Em determinado tempo, se ele for utilizado com muita frequência, o mosquito vai se adaptando, vai evoluindo. Ele vai ficando mais resistente àquele produto que é utilizado. Então, em função disso, é sempre alterado o veneno. O veneno é sempre alterado. Antes era um pozinho, hoje já é um líquido. Agora, de um tempo para cá, em menos de dois anos, nós alteramos de líquido também. As pessoas mudaram muito a sua forma de pensar acerca do combate e prevenção ao mosquito da dengue. As pessoas têm tido o maior cuidado, têm sempre observado suas residências e isso tem ajudado muito. Em geral, a visita do agente de endemia dura 20 minutos. Mas este não é um trabalho de um homem só. Em 2013, a campanha estadual 10 minutos contra a dengue dá dicas simples e rápidas para o próprio morador evitar o criadouro. Acabou aquela questão no Rio de Janeiro, falando da nossa realidade enquanto Estado, daquela preocupação, o mosquito é federal, é estadual ou é municipal? Hoje, em Magé, hoje, no Estado do Rio de Janeiro, nós temos a parceria total da Secretaria Estadual de Saúde, a parceria total do Ministério da Saúde. Então, a gente entende que este agrupamento de forças faz com que a gente hoje esteja conseguindo esse sucesso. É um sucesso de que a gente não teve óbito em 2012, falando de Magé. E a gente está trabalhando para que a gente não tenha óbito em 2013. A presença de quatro tipos diferentes de vírus fez o Estado do Rio de Janeiro adotar novas tecnologias, como o monitora dengue. Pela primeira vez, a parceria com o IBGE permite o uso de 10 mil smartphones no combate ao mosquito transmissor. Durante o processo de visita domiciliar, ele vai inserir todas aquelas ações, todas aquelas informações que ele coletou naquela residência, presença de focos do mosquito, se foi feito algum tipo de tratamento ou eliminação de foco naquele smartphone. Além disso, esse smartphone tem um posicionamento por satélite, que depois, quando essas informações forem colocadas no computador, elas são enviadas para o nível central e o gestor municipal, estadual e federal vão conseguir ter acesso a todas aquelas informações da visita daqueles agentes de endemias. Nós temos hoje capacidade de implantar em tempo rápido, em 24 horas, centro de hidratação para atendimento de pacientes com dengue, com organização de fluxo e com todo o material e medicamento necessário para atender esses pacientes. Hoje a gente tem um plano de contingência de cada um dos 92 municípios do Estado pronto, pactuado e aprovado pelos conselhos municipais de saúde. Então, hoje nós estamos muito mais preparados para lidar com qualquer situação emergencial. As ações entre cidades, estados e governo federal levaram a uma redução de 44% nos casos de infectados. Em comparação a 2011, os casos de morte eram 374. No ano passado, foram 74. As internações também diminuíram. O tratamento dessa pessoa, quer dizer, o treinamento dos profissionais de saúde para atuar diante de casos suspeitos ou de epidemias de dengue. Isso, eu acho que melhorou muito nos últimos cinco anos. Houve campanhas do governo e ações de educação no serviço médico, para médicos, enfermeiros. E toda a equipe médica ficou muito mais bem treinada no reconhecimento da dengue e no tratamento. Isso tem tido repercussão, de fato, na letalidade. Quer dizer, o número de pessoas que morrem por conta da doença. Ela era maior e agora ela diminuiu muito. O médico alerta que os cientistas brasileiros devem levar mais cinco anos para produzir uma vacina contra a dengue. E como 90% dos criadores estão nas casas, as políticas voltadas à educação precisam avançar. Boa parte do Brasil é um grande criador do Aedes. É úmido, tem calor, tem muita chuva, então tem muita água limpa, tem umidade, tem muita luz. É tudo que o mosquito mais gosta. Essa é uma ação dificílima, não só no Brasil, mas em outros países também.